Juninho preparando, Juninho Cavani, preparando para chutar o pênalti, vamos lá Cavani, vamos lá Cavani, vamos lá Cavani, vamos lá Cavani, correu, pelo amor de Deus Cavani, Cavani, e aí, o que você vai falar lá em casa Cavani? João João, João João vai chutar, goleirão, você é o cara do jogo hoje, você foi o cara do jogo, não dá mole não, correu João João, grande João João, aqui João João, fala aqui, fala João João, aqui, pelo amor de Deus Tá difícil, vai empatar nos pênaltis também, juiz Vamos lá, Reis, Reis, pelo menos aí, Reis, mostra aí, Reis Peraí, Reis, eu tô atrás de você, calma Reis Correu Reis, bateu, grande Reis, aqui Reis, vem pra foto, aí Reis, legal, vamos voltar já